O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A nova denúncia é quando o presidente Michel Temer, oferecida pela Procuradoria-Geral da República e análise de propostas da reforma política, dominam a pauta desta semana no Congresso Nacional. O presidente Michel Temer foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Mas o Supremo só poderá analisar a acusação se a Câmara dos Deputados autorizar. Veja mais em osul.com.br. Seis assaltantes de carros foram presos na manhã desta segunda-feira, 25 de setembro, em operação policial em Porto Alegre. Conforme o delegado Marco Gunz da Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, os presos atuavam de forma individual com algum comparsa, não integrando uma organização criminosa. Ao longo das investigações, outros seis assaltantes de carros foram presos conforme o delegado. Outros quatro indivíduos ainda seguem foragidos. 16 pessoas investigadas teriam participado de pelo menos 30 roubos de veículos em diferentes bairros da capital gaúcha. Veja mais em g1.globo.com. O presidente Michel Temer afirmou neste domingo, 24 de setembro, que deve manter a adoção do horário de verão neste ano. Veja mais em acusticfm.com. Na tarde do sábado, 24 de setembro, estudantes da UERGS realizaram uma pesquisa de campo em visita ao terreiro de matriz africana no centro de Itapes. A atividade buscou conhecer territórios de diversidade étnica, mostrando aos estudantes as diversas culturas da sociedade que vivem na região centro-sul e na cidade de Itapes. Essas e outras notícias você conferirá no nosso site, www.lagoatv.com. Tchau.